Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. E uma das perguntas que eu mais recebo aqui, box, é que é o seguinte, o pessoal pergunta para mim assim, você acha que é melhor criar um canal para cada produto que eu vou promover como afiliado ou criar um canal e promover vários produtos? Eu acho que a maioria das pessoas tem esse tipo de dúvida. Deixando bem claro que assim, vou mostrar o que eu faço, mas existem pessoas que fazem de outras maneiras e dá certo, às vezes até mais certo do que eu, inclusive. Tem gente tendo muito resultado aí, muito bom mesmo, com vídeo review. Inclusive, eu acabei de lançar o meu mais novo treinamento, junto com o Eduardo, chama Lumen Dark Review, onde eu mostro inclusive como criar vídeos review de uma forma um pouco diferente, sem precisar aparecer, sem precisar colocar sua voz. Inclusive, eu entrego até mesmo, vou até mostrar aqui para você, é, reviews prontos aqui, o que você vai precisar fazer? Você vai somente substituir aqui o nome do produto, inclusive esse aqui é um review, que até nossos afiliados inclusive podem utilizar, nossos alunos podem utilizar, fazer review do nosso próprio produto. Substituir aqui o nome do produto aqui, pelo produto que você vai divulgar. Então, uma das formas é essa, de você criar um review diretamente do produto aqui. Então, você pega o nome do produto, faz um review, substitui aqui seu nome e os benefícios, beleza? O link do Lumen Dark Review está aqui na descrição. E aí, como que eu faço para divulgar produtos de review e como é que eu faço para ter um pouco mais de sucesso até mesmo a longo prazo? Uma das formas eu já disse aqui, já mostrei aqui, é você criar review específico de produto. E aí você vai falar, mas você cria um canal somente para aquele produto? Eu não gosto de trabalhar dessa forma, porque existem alguns produtos que a gente começa a divulgar, daqui a pouco esse produto sai fora do ar. Agora, qual que é a vantagem? De repente, um produto que está muito quente aí, está vendendo bastante, você pode criar, aproveitar essa onda, criar sim um canal daquele produto, como muita gente ensina em vários treinamentos, e fazer vários vídeos daquele produto. Então, você cria um canal lá com o nome de qualquer produto, desse aqui da Hotmart, e cria vários produtos, vários reviews do mesmo produto. E é claro, se um dia esse produto sair fora do ar, mas você faturou aí milhões de reais, ou milhares de reais, centenas de milhares de reais, como acontece com muita gente, valeu a pena também da mesma forma, mesmo que aquele canal depois ficaria obsoleto, não tem problema. Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de criar um canal de nicho. Então, a gente cria um canal no nicho daquele produto, e aí a gente começa a alimentar aquele canal com o conteúdo, que é o que eu vou te mostrar agora aqui, uma das possibilidades, que eu vou mostrar na real, que a gente vai construir um vídeo aqui na real, para você ver como que é uma das possibilidades que eu faço. E aí, ali dentro, eu faço um produto sobre aquele nicho, um produto específico que tem aqui, sobre aquele nicho, faço um review daquele produto. Se aquele produto parou de vender, o canal continua crescendo, porque é um canal de nicho que a gente está dando conteúdo. E aí, eu posso pegar um outro produto similar aqui na Hotmart, na Monetize, sei de onde for, e fazer vários outros reviews, reviews, sei lá como é que fala. Então, a gente pode... Eu gosto de fazer assim, sempre trabalhar com o canal no nicho, com um assunto específico, e ali dentro eu posso ir colocando vários produtos. E isso também não impede de você fazer daquela forma que eu disse. Você pode pegar esse canal de nicho, ir colocando vídeos sobre aquele assunto, e aí você pode fazer vários reviews daquele mesmo produto também. A vantagem é que se aquele produto parar de vender, você continua utilizando o mesmo canal. Quando você faz um canal exclusivo, por exemplo, aqui, sei lá, costura de sucesso, sei lá, de algum produto, é que assim, curso modelista profissional não é um nome específico de um produto. Cyberclass, sei lá, algum produto aqui, vamos pegar aqui, quer ver? Se embora trincar, você faz um canal para divulgar o Se embora trincar. Apesar de que ainda não é um nome bem específico. Mas, por exemplo, vamos dizer que eu fosse um nome de uma marca aqui. E aí você faz um canal com esse nome, e depois você não consegue divulgar um outro produto que seja similar, porque está um nome específico do produto. Deu para entender, né? Então, eu vou mostrar como é que a gente faz aqui. A gente vai criar um vídeo aqui bem rapidinho. Beleza? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é encontrar um produto, claro. Eu vou pegar um produto aqui, que é um produto que vende bastante. Tem vários cursos aqui na internet, na Hotmart, em outras plataformas. Que é um curso que você pode divulgar vários cursos dentro desse canal. Então, eu vou colocar aqui, auxiliar administrativo. Inclusive, um dos nossos alunos falou que divulga produto assim. Por isso que eu estou pegando esse produto aqui. Ele falou, como é que eu faço para divulgar, fazer um review de um curso de auxiliar administrativo. Até porque, assim, curso de auxiliar administrativo não é um nome específico de produto. Como é que você vai divulgar esse tipo de produto? É claro que tem, é daquele pessoal que é do Jovem Empreendedor, né? Que ele, é um nome que já é mais específico, a empresa já é mais específico. Eu vou até ver se eu acho ele aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó, esse daqui, tá vendo? Programa Jovem Empreendedor. Eles têm vários produtos, né? Então, esse pessoal aqui, eles têm vários produtos. Então, esse nome aqui é Programa Jovem Empreendedor, curso auxiliar administrativo Programa Jovem Empreendedor. É um nome que já está bastante, tem bastante busca, está bastante em alta. Então, você pode fazer um vídeo, né? Utilizando esse review aqui, ó. Utilizando esse review meu aqui, tá? Específico para o curso de auxiliar administrativo do Programa Jovem Empreendedor. Se amanhã ou depois o Programa Jovem Empreendedor parar, né? Não tiver mais, você pode ir lá e fazer vídeo de outras coisas. Ah, tem uma coisa que eu ia esquecendo também. Tem alguns produtores também que não permite que você faça um canal com o nome do produto dele. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou chutar, tá? Não sei, Programa Jovem Empreendedor. Às vezes, eles, como ele é uma marca muito forte, ele não permite que você faça um canal, né? Com o nome, utilizando o nome da marca deles, né? Programa Jovem Empreendedor. Canal do Programa Jovem Empreendedor. Às vezes, você não pode, né? A maioria deles não permite que você faça isso. Mas você até vê, tá vendo? Olha o tanto de curso de auxiliar administrativo que tem, ó. Então, por isso que não compensa, às vezes, você fazer um canal com o nome específico aqui do Portal Jovem Empreendedor. E o que é que eu faço, tá? Aí, você pode utilizar essa premissa aqui para qualquer outro nicho, tá? Por exemplo, de emagrecimento e andar de bicicleta, por exemplo. Você pode criar um canal sobre dicas de saúde para quem pedala, entendeu? Dicas para quem pedala. E aí, você pode vir aqui e começar a divulgar vários produtos que servem para ciclista, inclusive, divulgar produtos, né? Eu tenho até uma lojinha virtual, produtos para ciclista, né? Divulgar produtos da Amazon, por exemplo. Divulgar bicicleta, acessórios de bicicleta. Deu para entender, né? Então, vamos criar aqui um vídeo aqui rapidinho, tá? Eu vou atualizar aqui o chat GPT. Você está vendo? Eu queria que ele está tendo bastante demanda. Algumas pessoas me perguntaram, ah, você está conseguindo utilizar? A gente consegue, espero que agora a gente consiga, né? Mas é... tem algumas inconsistências, mas é só você ir atualizando aí que ele volta a funcionar. Então, um exemplo de vídeo que você pode fazer. Eu vou fazer aqui de auxiliar administrativo, mas você pode pegar, por exemplo, tem curso aqui de soldador. Aí você vai usar a mesma coisa. Então, você pode vir aqui e fazer assim, ó. O que faz um auxiliar administrativo. Eu vou colocar aqui, ó. Faça uma descrição curta sobre o que faz um auxiliar administrativo. E se você ver aí na internet, tem muita coisa, ó. O que faz um auxiliar administrativo. Eu poderia muito bem falar para você vir aqui e pegar qualquer coisa aqui da internet, tá vendo? E fazer. Mas aí você precisaria reescrever para não ficar só copiando e colando o texto. Agora, com o chat GPT, você pode pedir aqui que ele vai criar um texto novo para você, tá? Eu falei para ele que eu faça uma descrição curta para a gente poder fazer um vídeo aqui rapidinho, tá? Eu vou te mostrar. Você vai fazer isso aqui. Vamos ver se ele vai escrever para nós. Vamos dar um tempinho. Ó, eu precisei dar uma atualizada, tá? Eu fiz até o corte, precisei dar uma atualizada. Aí ele voltou a funcionar. Aí ele ficou ali demorando um pouquinho. Aí ele deu uma atualizada e ele funcionou, tá? Então, tem que ter um pouco de paciência. O chat GPT é um serviço gratuito, né? Eu vejo muita gente reclamando de tudo aqui na internet. Mas, cara, é um serviço gratuito. O chat GPT é gratuito. O YouTube é gratuito. E aí eu mesmo assim vejo o pessoal reclamar muito, tá? Então, faz da forma que você achar melhor. Pode ter algumas ferramentas aí que são pagas, né? Então, se a gente está reclamando do serviço gratuito, o ideal é a gente procurar um serviço pago, tá? Então, ó, o que acontece? Um auxiliar administrativo é responsável por realizar tarefas administrativas de suporte em geral para garantir um bom funcionamento de uma empresa ou organização para... Isso pode incluir tarefas de digitação, arquivamento e tal. Então, assim, ó, eu pedi para ele fazer uma descrição curta para a gente ficar fácil para a gente fazer o vídeo aqui, tá? E aí você faz o que no final? Vou fazer aqui já o vídeo, tá? Você pode vir aqui, ó, pedir também, né? Querido, colocar assim, ó, colocar assim, ó, qual a importância de fazer um curso de auxiliar administrativo para entrar, para encontrar uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Beleza? Você pode vir aqui pedindo mais informações, tá? Então, eu vou utilizar somente esse texto aqui, ó, e aí no final desse texto, na hora que a gente vai fazer o vídeo, a gente faz também uma chamada para ação, tá? Mas você pode fazer assim, se você quiser um vídeo um pouco mais completo, tá? Você pode pegar e fazer, e fazendo perguntas aqui, o chat GPT vai fazendo um script bem legalzinho para você. Vamos colocar aqui para ele ir fazendo, ó, para a gente ver se a gente utiliza ou não, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, porque aqui o que acontece, ó, você vai falar sobre a sociedade administrativa, vai falar para a pessoa sobre a importância de fazer um curso e depois no final você faz a chamada para o curso que você está promovendo, tá? Então, é uma das, uma das possibilidades, existem várias possibilidades. A gente vai fazer um vídeo aqui rapidinho, somente com esse texto aqui, ó, ó, ele já, ele continua escrevendo aqui. Inclusive, dentro do Lumen Dark lá, né, do Lumen Dark Review, nosso treinamento, tem uma aula, uma aula que eu fiz, é, durou uma hora, pouquinho mais de uma hora que eu mostro como que você pode fazer essa mesma coisa aqui, essa mesma premissa, contar uma história, né, em vez de você fazer um vídeo assim, contar uma história, como é que você, é, é, cria uma história fictícia para depois você promover um produto, mais ou menos nessa mesma linha que eu estou mostrando aqui, tá? Então, o Lumen Dark Review ainda está com um preço bem, bem baixinho mesmo para todo mundo ter acesso, tá? O link está aqui na descrição. E somente essa aula aí de uma hora já vale mais do que o treinamento todo, falar a verdade, viu, porque ficou muito fô de bola. Então, ficou bastante coisa aqui, eu não vou criar o vídeo completo aqui, tá? Disso aqui tudo, mas você pode pegar aqui e utilizar, tá? E aí, a gente vai colocar aqui, vou criar esse vídeo, tá? Deu para você entender, né? Então, o que é que eu faço? Eu crio canais assim, genéricos, né? Então, eu posso criar um canal lá, por exemplo, com o nome, é, Melhores Profissões. Aí, eu faço aqui sobre auxiliar administrativo, sobre auxiliar de farmácia, naquele portal Jovem Empreendedor, eles têm muitos produtos sobre isso, tá? Então, aqui, é, auxiliar administrativo, tal, tal, e aí, ó, o que que eu faço aqui? Isso aqui, isso aqui, inclusive, poderia ser um shorts, tá? Poderia ser até mesmo um shorts, ó. Quer, é, pode até colocar aqui, ó. Encontrar uma nova oportunidade no mercado de trabalho. Trabalho, quer encontrar uma nova oportunidade no mercado de trabalho? Conheça o curso de auxiliar administrativo do portal Jovem Empreendedor. Deixei o site oficial na descrição abaixo do vídeo. Beleza? Então, aqui, eu já separei aqui estrategicamente, tá? Porque é assim que eu mostro dentro do treinamento lá, como é que a gente faz, separar aqui com parágrafos pequenos. Cada um desse aqui vai ser um slide que a gente vai fazer lá no Lumen5, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis parágrafos, certo? Então, eu vou vir aqui agora no Lumen5, aqui, esse site aqui. Vou vir aqui, eu criar um novo vídeo. E aí, eu vou vir aqui, eu vou pegar um novo. Tá, eu vou colocar aqui. Eu vou usar esse daqui, porque ele já tem um bacana aqui. Não, vai ser esse aqui mesmo. Vai colocar esse aqui, ó. Usar esse template. E aí, o que que as pessoas perguntam, né? Ó, depois que você fizer um vídeo desse, você pode colocar assim, ó. Você pode fazer vários vídeos do review direto do produto, falando especificamente do produto, né? Você vem aqui, ó. Pede aqui a filiação do produto, que é esse daqui, por exemplo, o curso de auxiliar administrativo. Faz um review direto do produto, utilizando isso daqui, ó. Cadê? Utilizando aqui o nosso roteiro pronto, que eu vou entregar pra você, né? Dentro, né? Nossos alunos têm acesso, que tá dentro lá do Lumen Dark Review. Depois, você pode criar outros vídeos, assim, ó. Quais são os melhores cursos de auxiliares administrativos que tem na internet? E aí, você pega, faz os vídeos, tipo assim, um desse, um desse. E coloca o link dos três na descrição. Eu tô dando ideias aqui pra você fazer vários tipos de review, tá? Vários tipos, tá? Então, você cria um canal aí sobre esse assunto, que faz vários tipos de review. Então, vamos voltar aqui pro... Ó, a gente abriu aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer. Qual que é a pergunta mesmo que a gente fez lá pro... Ó, o que faz um auxiliar administrativo. A gente já vem aqui, vai ser a primeira... Primeiro slide nosso aqui, já esse daqui, ó. Peraí que ele não colou, eu vou digitar aqui. O que faz um auxiliar administrativo. Então, eu gosto sempre de utilizar essa parte aqui pra fazer já uma chamadinha pra ação aqui também, ó. Inscreva-se no canal. Beleza? A gente já tem aqui nosso primeiro slide e agora a gente precisa de mais quantos. Vamos colocar aqui, vamos ver aqui, ó. Mais um, dois, três, quatro, cinco, seis. Viu? Cada parágrafo, cada estrofe dessa aqui vai ser mais um slide. Então, eu vou vir aqui, eu vou escolher um outro slide. Eu gosto de utilizar bastante esse aqui, tá? Lembrando que tudo isso aqui que eu tô fazendo aí na correria eu mostro com detalhes lá dentro do Lumen Dark Review, tá? Vamos lá pros nossos alunos, então, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu acabar de copiar aqui. Então, a gente vai ter que ter sete slides, né? Então, a gente tem aqui já sete slides, olha como é rápido fazer vídeo desse jeito aqui, ó. E aí, a gente vem aqui, a copia. Copiar. Ah, deixa eu vir aqui. Ctrl V, colar. Aí, eu venho aqui e pego a segunda parágrafo aqui, a segunda estrofe aqui, ó. Ctrl C. Opa. Vou pegar aqui. Ctrl V. Ctrl C. Vou vir aqui. Eu não vou nem cortar o vídeo, tá? Que é pra você ver como é que a gente faz aqui no passo a passo. Tá? Isso aqui que eu tô mostrando pra você, gente. É coisa que tá dentro, é, faz parte, né? Inclusive, você quer praticamente uma das aulas que fazem parte do treinamento. Só pra você ter uma ideia, tá? E outra coisa, né? Você adquirindo treinamento, você tem acesso ao meu suporte pessoal, tá? Ao suporte pessoal, através do WhatsApp. Não só o meu, como também o do Eduardo, tá? Nosso treinamento tem suporte. E quem é nosso aluno aí, sabe da atenção que a gente dá, né? Inclusive, às vezes, até fora de hora, né? Quando, às vezes, eu tô trabalhando aqui, que alguém me chama, eu faço sempre questão de atender. Fora de hora, às vezes, final de semana. Tá? Então, você não tá comprando somente um treinamento. Você tá comprando também experiência, né? E, principalmente, aqui, o meu contato pessoal. Beleza? Então, eu te aguardo aí dentro do treinamento, tá? O link tá aqui na descrição. Eu gosto de colocar essa daqui, ó. Essas coisas que eu gosto de colocar um pouco maior, tá vendo? Vou colocar aqui no meio. Aqui a gente vai aumentar aqui o texto. Esse aqui eu coloquei no texto grande. Dá pra colocar. Aí, tá no texto maior aqui já. E agora a gente vai vir nesse daqui, ó. Fazer a mesma coisa que aqui são as chamadas pra ação. Então, é legal dar um destaque, né? Beleza, né? Como que a gente vai fazer o nosso vídeo agora aqui, ó? O que faz um auxiliar administrativo. Inclusive, por coincidência, aqui, ó. Até tá a imagem que eu vou até deixar essa imagem aqui. Eu gostei dessa imagem aqui. Um auxiliar administrativo é responsável por... É... Responsável por realizar tarefas administrativas. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou vir aqui, ó. Colocar aqui a Translate. Deixa eu tirar esse negócio do Camtasia aqui, que ele me atrapalha aqui. Translate Google. E aí, eu vou colocar aqui assim, ó. Auxiliar administrativo. E aí, eu vou vir aqui, né? Eu vou vir aqui, ó. O que é bacana no Lumen5? Que ele tem, inclusive, vários, vários, várias imagens e vários vídeos prontos aqui, tá? Pra gente poder utilizar. Tem alguns aqui que são premium, né? Tô utilizando aqui a versão gratuita. Então, tem vários aqui. Eu vou colocar isso aqui, ó. Onde seria responsável por ter a sua tarefa? O garantir o funcionamento da organização. Então, eu vou utilizar aqui, ó. E quando é um produto assim, meio que genérico, tá vendo? A gente vai encontrar vários vídeos somente com uma pergunta aqui, ó. Vou colocar aqui até a digitação. Vou colocar aqui esse daqui, ó. Vou trocar esse por esse. Esse primeiro, vou trocar por esse aqui. Porque aqui fala de digitação, tá vendo? Então, a moça tá digitando aqui. Eu vou pegar vídeos aqui aleatórios. Ele geralmente trabalha diretamente com os gerentes. Tem aqui um vídeo aqui, vamos ver. Vamos achar mais um aqui. Olha, tem alguns aqui que estão, ó. Esse aqui eu gostei, mas ele é, ó. Acho que ele tem gratuito aqui também, ó. Olha que bacana. Olha, vou colocar esse aqui. A gente consegue aqui cortar, tá vendo? O vídeo aqui é no tamanho que a gente quer, ó. A parte que a gente quer. Quero encontrar uma nova profissão. E aí, aqui, eu já venho aqui e pego direto aqui da internet, ó. É, auxiliar administrativo jovem empreendedor. A gente vem aqui, ó, imagens. Curso online de auxiliar administrativo. Eu posso até colocar esse aqui, ó. Olha que bacana. Tem vários aqui que a gente pode utilizar. Eu vou utilizar esse aqui. Vou baixar aqui, ó. Salvar imagem como. Salvo aqui na minha área de download. E agora eu vou subir esse vídeo aqui. Subir essa imagem aqui, ó. Com esse curso de auxiliar administrativo. Que eu coloquei portão. Portal jovem empreendedor. Então, inclusive, eu sou afiliado desse produto. Por isso que eu estou até fazendo um vídeo dele. Que eu vou colocar em um canal meu também. Então, olha aqui, ó. Upload. Enquanto ele faz o upload, vamos achar aqui, ó. Deixar o site aqui na descrição. Vamos encontrar aqui. Tá vendo? Ficou estranho porque tem letra por trás também, né? Vamos colocar aqui. O que já tinha aqui, né? O auxiliar administrativo. Vou colocar o outro que eu não gostei desse daqui, não. Vamos pegar esse daqui mesmo, ó. Ah, esse aqui é bacana. Colocar esse aqui, ó. E aí aqui, ó. Você pode até colocar depois, tá? O logo aqui, alguma coisa assim. Vamos fazer rapidinho aqui. Mas esse aqui é o que eu vou utilizar. Vamos colocar aqui, ó. Website. Website. Vou pegar esse aqui. Gostei desse aqui. E aí pronto. A gente já tem o nosso vídeo aqui pronto, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai aqui regular aqui o tempo, tá? Isso aqui é um macetezinho que eu desenvolvi, tá? E eu, nossos alunos têm acesso a esse macetezinho. Isso aí eu falo lá dentro do curso como é que você faz para poder colocar o tempo correto aqui para depois você sincronizar o áudio, que nós já vamos gravar o áudio aqui também, tá? Eu vou correr aqui, senão vai ficar muito longo esse vídeo. Beleza? Eu gosto de arrumar aqui assim, ó. Vamos sincronizar aqui esse áudio. Eu estou colocando aqui um tempo por experiência, tá? E essa minha experiência é disso que eu falo. Eu falo dentro do treinamento lá de como é que eu faço tudo isso aqui. Como é que eu descobri tudo isso aqui. Como é que eu faço para poder sincronizar isso. Qual que é a premissa disso tudo, né? O importante é você aprender como que faz. Porque aí depois você não precisa... Ah, eu vou colocar esse aqui aqui embaixo. Eu gostei desse aqui, ó. Gostei desse. Vou mudar esse. Esse eu vou colocar aqui, ó. Ou melhor. E aí você não precisa... O importante é você aprender como é que faz, tá? Porque quando você aprende como é que faz, você não precisa... Você não vai depender de mim toda hora para poder te dar um suporte, né? Você vai aprender com suas próprias pernas, vamos dizer assim. Beleza? Então, ó. Aqui está o nosso vídeo. Já está pronto, ó. Se você quiser dar uma olhadinha aqui, ó. Aí você vai falar assim. Ah, mas ele está muito rápido, né? Está passando muito rápido. Três segundos é muito rápido. É, mas isso aí a gente vai corrigir depois lá na hora de sincronizar o nosso áudio. Beleza? O vídeo já está pronto. Agora eu vou vir aqui, ó. Ele salva. Legal que ele salva aqui. Vou publicar. Ele vai publicar o nosso vídeo e já vai fazer o download. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó. Pegar esse texto. Tá? Vou colocar aqui, ó. Copiar. Vou lá no nosso Clipchamp. Vou colocar aqui. Vou escolher deixar esse aqui mesmo. Essa voz feminina que eu gosto bastante. Aumentar aqui um pouquinho. E agora a gente vai vir aqui para capturar esse áudio e baixar a LMP3 para a gente inserir no nosso vídeo. Beleza? Então, aqui, ó. Capturar o áudio e só vir aqui, ó. Um auxiliar administrativo é responsável por realizar tarefas administrativas e de suporte geral para garantir o bom funcionamento de uma empresa ou organização. Isso pode incluir tarefas como digitação, arquivamento, atendimento ao telefone, agendamento de reuniões, elaboração de relatórios e muito mais. Eles geralmente trabalham diretamente com gerentes ou outros funcionários de nível superior para garantir que as necessidades administrativas sejam atendidas de maneira eficiente. Quer encontrar uma nova oportunidade no mercado de trabalho? Conheça o curso de auxiliar administrativo do Portal Jovem Empreendedor. Deixei o site oficial na descrição abaixo do vídeo. Vou ter que gravar de novo porque ficou porta, né? O auxiliar administrativo é responsável. Ficou porta, né? Vou gravar de novo porque eu vou parar aqui. ...do Portal Jovem Empreendedor. Deixei o site oficial na descrição abaixo do vídeo. Aí é só clicar aqui, ó. Tá? Fazer stop. E salvar o áudio. Tá? Então, vamos salvar aqui nos downloads. Áudio Portal Jovem Empreendedor. Beleza. Assim eu já sei qual que é. Salvar. E agora o que eu vou fazer? Ele já baixou aqui o nosso vídeo. Olha o clipchamp aqui. Ele já baixou. Cadê? Ele já baixou o nosso vídeo. Ele tá aqui o nosso vídeo. A gente vai vir agora aqui no Camtasia. Vamos subir aqui, ó. O nosso... O nosso áudio e nosso vídeo, né? Vamos ver. Subir aqui o nosso áudio e nosso vídeo. Vamos subir os dois aqui, tá? Cadê os dois? Cadê? Deixa eu ver o que eles foram parar. Áudio Portal tá aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Cadê o nosso vídeo? Esse aqui, ó. Esse aqui é o nosso vídeo. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é cortar aqui, ó. O início do áudio nosso, porque ele dá uma cortadinha aqui, né? E aqui também. Beleza? Vamos colocar aqui o nosso áudio. E aí, agora a gente vai vir aqui também no nosso vídeo aqui, ó. Lá no finalzinho, ó. Quando a gente tá utilizando o Numen5 gratuito, ele corta aqui, tá vendo? Então, tá aqui, ó. Ele aparece, ela marca d'água, então eu vou cortar. Ele fala, ah, mas ficou diferente, né? O áudio e o vídeo não estão do mesmo tamanho. E a gente vai vir aqui no Camtasia, tá? Você já utiliza o Camtasia, você tem que procurar aí no editor que você utiliza, né? Seja o CapCut, o Filmora, onde fazer isso. E aí, você vem aqui, ó. Faz isso, tá? E aí, ó. Você já tem aqui. Ó, vou aumentar aqui. Ele já vai tá sincronizado, tá? Então, existe alguns macetezinhos que eu falo, né? Lá dentro do treinamento. Como é que eu faço? Por que que eu consigo sincronizar esse áudio, né? O texto passando ali com o áudio, com o vídeo. É lógico que tem hora que um pouquinho daqui e dali sai um pouquinho fora, tá? Mas é assim que eu faço, tá? O auxiliar administrativo é responsável por realizar tarefas administrativas e... Na verdade, o que que aconteceu aqui, gente? Eu esqueci de colocar lá no áudio, assim, o que faz um auxiliar administrativo, tá? Eu vou até cortar esse pedaço agora aqui do vídeo, ó. O que que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui, ó. Eu vou cortar aqui, ó. Beleza? E aí, eu vou colocar o nosso áudio aqui, porque eu esqueci de colocar aqui no começo, né? Eu deveria ter colocado aqui no texto, que é na hora de gravar, o que faz um auxiliar administrativo. Tá? Mas não tem problema. A gente vai vir aqui, ó. E a gente vai, agora, sincronizar somente essa parte do texto com o... É... Com o nosso vídeo. Com o nosso vídeo. E aí, a gente pode até colocar aqui uma transição, aqui. Eu vou colocar aqui uma transição. E aí, aqui no comecinho, a gente pode, por exemplo, colocar uma música, né? Colocar uma música de fundo, que fica bacana. Deixa eu apagar isso aqui. E aí, ele vai fazer assim, ó. Um auxiliar administrativo é responsável por realizar tarefas administrativas e de suporte... Deixa eu ver, eu vou até colocar um áudio aqui, ó. Bem bacaninha aqui. Qual que é o áudio aqui? Deixa eu ver. Deixa eu ver isso aqui. Vou colocar um áudio aqui. Isso aqui é inédito, tá? Isso aqui, nem lá dentro do treinamento, eu mostrei isso aqui pro pessoal. Porque, às vezes, a gente esquece alguma coisa. A gente pode adaptar, né? Então, vamos ver como é que ficou aqui, ó. Ficou muito alto. Tá, esse áudio aqui não ficou muito legal, mas eu não vou... É... O auxiliar administrativo é responsável por realizar tarefas administrativas... Eu nem gostei com esse áudio, vou até tirar. Mas enfim... ... suporte geral para garantir o bom funcionamento de uma empresa ou organização. Isso pode incluir tarefas como digitação, arquivamento, atendimento ao telefone, agendamento de reuniões, elaboração de relatórios e muito mais. Eles geralmente trabalham diretamente com gerentes ou outros funcionários de nível superior para garantir que as necessidades administrativas sejam atendidas de maneira eficiente. Quer encontrar uma nova oportunidade no mercado de trabalho? Conheça o curso de auxiliar administrativo do Portal Jovem Empreendedor. Deixei o site oficial na descrição abaixo do vídeo. Você viu que ele não ficou tão bem sincronizado, porque teve esse errinho meu também no começo aqui, tá? Mas basicamente é isso, tá? Retomando aqui, o que você pode fazer? Você cria um canal e você começa a falar sobre... É... Pega um treinamento aqui desses aqui da Hotmart, ó. Tá? E você começa a falar sobre aquele nicho. Então, um canal sobre melhores dicas de profissões. Você começa a fazer vários vídeos sobre auxiliar administrativo. Então, você pode colocar o que faz auxiliar administrativo, quanto ganha auxiliar administrativo, quanto tempo dura o curso de auxiliar administrativo, várias coisas. Depois, aí você faz um review desse produto e o que eu faço? Aí, um review específico de vendas que você vai utilizar. Esse roteiro aqui, ó. Esse roteiro aqui, ó. Que é o review específico de venda do produto mesmo. Tá? E aqui você vai colocar o review, tá vendo? Mostrando benefícios do curso que você está divulgando. Esse, você coloca em todos os vídeos. Olha que dica top. Coloca em todos os vídeos lá na tela final, tá bom? Na tela final de todos os vídeos. E onde mais você coloca? Coloca o link desse vídeo aqui também na descrição de todos os vídeos. Então, você faz um vídeo lá sobre quanto ganha um auxiliar administrativo, né? Salário do auxiliar administrativo. O que faz um auxiliar administrativo. Quanto tempo dura o curso. Quais os melhores cursos de auxiliar administrativo. E esse vídeo de review que você vai utilizar. Esse review aqui, ó. Você põe sempre na tela final. E aí, acabou o auxiliar administrativo, você parte para o que faz um auxiliar de farmácia. O que faz uma manicure. O que faz quanto ganha. E aí, você vai fazendo vários vídeos desse. Então, é por isso que eu prefiro sempre criar canais com nicho. Porque eu consigo ir sempre modelando aquele canal para divulgar vários produtos daquele nicho. E na parte de emagrecimento, a mesma coisa. Você pega um canal, faz sobre melhores dicas de saúde. E aí, você começa a falar dos benefícios da melancia para quem quer emagrecer. Benefícios da andar de bicicleta para quem quer emagrecer. E aí, você pode divulgar vários tipos de produto. Bom, o vídeo está com meia hora praticamente aqui. Depois de editado, vai dar uma meia hora aí. Espero que tenha te ajudado. Lembrando que isso aqui é uma parte, tá? Uma parte do que tem lá no Lumen Dark Review, que é o meu treinamento. O link está na descrição. Mas eu te entreguei aqui todo o ouro nesse vídeo aqui, de graça, tá? O importante é que lá dentro você vai ter muito mais bônus. Você vai ter personagens que eu entrego também. Para o pessoal que quer utilizar, colocar um personagem nesse vídeo aqui. Para ficar mais interativo. Eu entrego lá personagens gratuitos. Eu entrego para você lá também. Vários bônus. Tem treinamentos, aulas que vai ter agora lá também de YouTube Ads. Como é que você faz para pegar um vídeo desse aqui e impulsionar pagando lá no Google Ads. Bom, enfim, tem muita coisa lá dentro. O link está aqui na descrição. Como eu disse, para você ver toda a página nossa. Lá ainda está em construção. Estou fazendo várias atualizações. Mas já está top. Já tem gente construindo seus vídeos e já tendo resultado. Um abraço. Fica com Deus. Se inscreve aqui no canal. É claro, deixe seu comentário aqui abaixo. E até o próximo vídeo.